Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra sair da sua mãe e deixar meu colchão Ela é pró na arte de pentelhar E a Zia é campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a boa diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente Até se ver maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente E a arte eu acende Até se luz dá pra te enxergar Um lençol fazendo um grogoglu É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá tem chuva o quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo que eu queria Estela da sorte, quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu, meu namoro é na folhinha Mulher de pazes Mulher de paz